Gretas Sabe por que me chamam de Gretas? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo bonde me respeita? Não mexa com a greta, não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta Chamam de Greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta O meu lado mais sombrio resolveu se libertar Eu nem sempre fui assim, só cansei de me calar Hoje eu sou um anti-herói, miro pra te derrubar Isso não é tarantino, mas o sangue vai jorrar Você não quer confusão com a vilã do lado leste Já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste Vai mexer com quem? Se mexer comigo esquece Você pode anoitecer, mas você não amanhece Então não me testa, pra eu não me estressar Porque não vai prestar Sabe por que me chamam de Greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta Chamam de Greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta Não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta Isso é um filme spoiler No final cê some Ninguém mandou atravessar pra tumultuar Meu corre, tá loucão de mole Você quer uma dose do veneno um gole Da mamãe o golpe Por favor não fode Vai tomar um sacode Você não quer confusão com a vilã do lado leste Já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste Vai mexer com quem? Se mexer comigo esquece Você pode anoitecer, mas você não amanhece Então não me testa Pra eu não me estressar Porque não vai prestar Sabe por que me chamam de Greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta Não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta Chamam de Greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta Não mexa com a Greta Que a Greta gosta de treta